Laser, som, laser, som Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Super, laser, som, um pancadão mundial E ela faz o meu pau de lâmpada mágica E ela faz o meu pau de lâmpada mágica E ela faz o meu pau de lâmpada mágica E ela faz o meu pau de lâmpada mágica E ela faz o meu pau de lâmpada mágica Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Cara de tralha tatuado, é claro que eu fico Desse menino lindo, eu vou sentar sorrindo Vou rebolar sorrindo Vai ser desse jeito que eu vou acabar contigo Cara de tralha tatuado, é claro que eu fico Desse menino lindo, eu vou sentar sorrindo Vou rebolar sorrindo Vai ser desse jeito que eu vou acabar contigo Danadinha, demais, sapequinha, também Igual essa menina, eu sei que não tem Danadinha, demais, sapequinha, também Igual essa menina, eu sei que não tem Se liga na batida É festa, é super, é laser, sou de teresina Piauí E ela faz o meu pau de lâmpada mágica E cega e cega faz desejo e senta, senta E ela faz o meu pau de lâmpada mágica E cega e cega faz desejo e senta, senta E ela faz o meu pau de lâmpada mágica E cega e cega faz desejo e senta, senta E ela faz o meu pau de lâmpada mágica E cega e cega faz desejo e senta, senta Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau, que quer aprontar comigo Na cozinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na cozinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na cozinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore, que vai acontecer? Tu vai sentar pra rebolar e fazer Cara de tralha tatuado, é claro que eu fico Pra esse menino lindo, eu vou sentar sorrindo Vou rebolar sorrindo, vai ser desse jeito que eu vou acabar contigo Cara de tralha tatuado, é claro que eu fico Pra esse menino lindo, eu vou sentar sorrindo Vou rebolar sorrindo, vai ser desse jeito que eu vou acabar contigo Danadinha, demais, sapequinha, tanto Igual essa menina, eu sei que não quer Danadinha, demais, sapequinha, tanto Igual essa menina, eu sei que não quer Super Laser Sol, simplesmente fantástico